O presidente Jair Bolsonaro, ao lado do vice e o general Hamilton Mourão, embarcaram nesta quarta-feira para o Japão. Bolsonaro vai participar da reunião de líderes do G20, formada por ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Bastos, destacou que o Brasil vai defender a reforma da Organização Mundial do Comércio para tornar as transações internacionais mais equilibradas. O presidente também é contra tornar as regras para subsídios industriais mais restritas. Jair Bolsonaro vai ter uma agenda oficial cheia. Está previsto uma reunião bilateral com o líder chinês Xi Jinping, que deve durar 40 minutos na sexta-feira. Os líderes devem abordar questões comerciais entre brasileiros e chineses. A China é um dos principais compradores de commodities brasileiras, como soja e o minério de ferro. Já o Brasil almeja exportar para a China produtos industrializados de maior valor agregado. Bolsonaro também tem reuniões bilaterais previstas com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.